Salve galera, Alex Dex na área Aqui é RIS Aqui é RIS Moleque Você tá doido A ninja hoje tá Hoje não né mano, tá estralando Escapamento, tá guspindo Na reduzida Nossa senhora Que delícia Ai que delícia cara Ó Tá só o Todd Cê é louco Cara Andar de moto é bom demais né galera Diz a verdade Pra quem gosta Desse mundo ai das duas rodas cara Nossa é muito bom Lógico é perigoso e tal Ó a reduzida Você sempre tem que tá Consciente ai dos seus atos Ó a reta pra nós Nossa mano 120 pode carmar Cara Escapamento Sem o DB Killer Cara Ai que pesione Ai que besteira Alex Dex Nossa Nossa Mas o barulho é bom demais Mano Eita Freio bom O bagulho é doido demais Você tá maluco É tenebroso E é nóis galera Só dando uma loucura Hoje mano Não sei o que aconteceu Uma loucura do cérebro E aí galera Sobre a Copa do Mundo O que vocês tem a comentar Será que o Brasil Vai ganhar essa Copa Aê mano Sei não hein Eu duvido bastante Você vai lá cachorro O cachorro queria me morder Não sei se a câmera pegou Eu não quero levar a mordida Não irmão Sei lá Dessa Copa do Mundo Ai mano Acho que já foi a época Que o Brasil Era aquela seleção Top Demais Hoje é meia boca Só dinheiro Não joga pela camisa Tá piscando Tá gravando Que isso Tá gravando Mano Essas ruas aqui Dessa pedrinha Aqui Cara Isso aqui vira um sabão Mano Esses dias eu tava vindo Devagarzinho Bem de boinha Perto da escola Eu fui fazer uma curva A moto saiu de traseira Se eu tivesse freado Eu tinha levado um capote Só que eu levei Passei na moral Deu um escorregão Isso daqui É liso demais As bandeirinhas aí Da Copa Ah Não tô botando fé Não Eu torço pelo Brasil Mano Mas é assim Do que adianta Se o Brasil ganhar a Copa Certo Suponha que o Brasil Venceu Primeirão lugar Ganhou Que que adianta Mano Ganhou no futebol Agora educação Economia Saúde Questão de Impostos cobrados Vai perder Pra vários países Sempre Então Você vai lá Você ganha no futebol Mano Todo mundo vai ficar feliz Vai É lógico Mas não adianta nada É bom Melhor ainda Pro jogador Pro treinador Comissão técnica Pra nós mesmo Brasileiro Trabalhador Não vai mudar Em nada Eu preferia muito mais Que o Brasil Perdesse a Copa Certo Mas fosse um país De primeiro mundo Eu prefiro Muito melhor Se o Brasil Perdesse a Copa Perdesse a Copa Mas Em questões Geral Saúde Educação Economia Tivesse tudo Perfeito Mano Nem esquentar a cabeça Com a Copa Tava nem aí É Mas é isso aí Hoje eu dei uma aceleradinha Mais Nada recomendável Não faça isso Não faça isso Por favor Faça o que eu diga Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço Já dizia o ditado Já dizia o velho deitado O certo é assim Já dizia o velho deitado Só que a galera Ditado Ditado Galera encerrando aqui Vídeo Nada com nada Irmão Valeu Não é inscrito Se inscreva Mano Se inscreva Aí pra nós Se inscreva Pra dar aquela moral Que custa Clicou ali Inscrever-se Pronto Acabou Não tem trabalho Não tem erro Valeu galera Fui Tamo junto Tchau